Este vídeo retrata a deprimência de alguns turistas no Algarve. Bom, isto aconteceu no Algarve, como vêem o turista vai todo bêbado, atravessa a rua sem noção do perigo dos carros, dirige-se propositadamente para a viatura da Génia Rally estacionada e vai tentar abrir a porta. Vai aparecer um militar que lhe dá uma big chapada e diz-lhe para ele sair dali, vazar dali. É, não são imagens bonitas? A expressão aconteceu em Albafeira, após o fecho dos bares e sabe-se que os turistas por ali bebem até cair. O militar em causa estava a zelar e estava a ser o responsável por essa viatura e foi alertado que alguém estava a tentar abrir a porta da mesma viatura. Giu muitíssimo bem, na minha opinião, defendeu o seu património que estava à sua responsabilidade e vê-se claramente nas imagens que o cidadão se dirige propositadamente para a viatura da Génia Rally tinha lá mais viaturas. Tinha ali montes de viaturas à volta, mas não. Foi uma atitude provocatória, talvez de exibição pessoal, não sei. Mas acho que o militar agiu muito bem. Eu sou contra a violência, mas acho que neste caso é preciso para a ordem porque aquilo na Albafeira os turistas fazem o que querem. Então acho que o militar esteve muito bem.